Fala pessoal do Toque Passa, aqui é Guilherme Jacobs, novamente pra falar de NBA com vocês e hoje de uma notícia bem quietinha que acabou de sair, o Blake Griffin do Los Angeles Clippers foi trocado para o Detroit Pistons, a Detroit Pistons é a nova casa dele Quem ganhou essa troca? Por que isso aconteceu? Vamos pensar aí O Griffin tinha acabado de assinar uma extensão de 5 anos, de 200 milhões de dólares com o Clippers parecia que ele ia ficar lá pro resto da vida dele, o Clippers fez toda uma cerimônia pra ele lá mostraram pra ele a camisa dele sendo colocada como se estivesse aposentando o número dele falaram que ele ia ser um Clipper pra vida e agora troca um cara foi completamente inesperado pra mim a gente sabia que tinha chance do Blake ser trocado em algum momento mas depois de uma extensão eu não esperava que isso acontecesse e quem ganhou a troca? Pra mim a primeira vista é o Los Angeles eu acho que o Detroit apostou as fichas num cara que pra mim o auge dele infelizmente já passou ele é um cara que sofreu com muita contusão, que não tem mais a mesma presença física não tem mais a mesma capacidade de dominar o garrafão que já teve um dia, não é mais tão explosivo e que tem uma habilidade de passe muito boa, ainda é um cara que consegue pontos mas que não é mais a mesma coisa e o Clippers eles estão entrando agora num modo de reconstrução completo e o Griffin não é mais parte disso, eles queriam gente nova, eles querem montar um time quase do zero o Chris Paul já foi embora, o Mark Stein do New York Times, um grande repórter de basquete já disse que o Lou Williams deve ir embora de lá também ser trocado o DeAndre Jordan também, o time tá reconstruindo completamente e com o LeBron James em mente, eles querem ser um dos times que o LeBron vá considerar aí como sua nova casa se ele realmente sair de Cleveland, como tudo indica eu não trocaria o Lou Williams, mas o DeAndre Jordan realmente faz sentido pra mim trocá-lo ele também não tá, ele vai ser, eu acho que ele vai encontrar uma casa melhor também mas a grande questão que acontece é, o que acontece com o Blake Griffin agora ele é um cara que era muito ligado à cidade de Los Angeles, toda a cultura de entretenimento lá e agora vai pra Detroit Detroit com certeza vai ter um garrafão forte com o Andrew Drummond e o Blake Griffin lá na frente acho que os dois juntos é uma presença forte aí no garrafão mas Los Angeles precisava desses caras que a gente chama de role players ou jogadores que desempenham um papel bem específico dentro da quadra e o Avery Bradley vai pra lá, o Tobias Harris vai pra lá eles tão pegando algumas escolhas de draft também a gente vai poder se reconstruir aí de uma forma bem interessante Detroit tá aí, começou a temporada muito bem tá fora das playoffs na Conferência Leste vai com tudo agora junto com o Blake pra ver se entra aí na oitava posição consegue passar aí do Philadelphia, quem sabe enquanto o Clippers também aí tá querendo chegar perto dos playoffs mas sendo muito honesto com vocês, eu acho que sem o Lou Williams e sem o Blake e sem o DeAndre Jordan só se realmente eles conseguirem ótimos jogadores de volta pra conseguir manter o time ali na briga pelos playoffs na Conferência Leste que é muito, muito acirrada agora, o que acontece com a carreira do Blake vai ser uma coisa bem interessante agora ele vai estar num time completamente diferente mas eu acho que ele já não vinha tão feliz nem tão bem lá no Clippers mas com certeza ele vai estar bem frustrado aí com esse negócio de assinar o contrato de 5 anos e ser trocado imediatamente depois mas enfim, esse é mais um daqueles casos onde os times... é um negócio, né? eles precisam pensar no time às vezes e isso às vezes prejudica os jogadores e é por isso que muitos jogadores como o Kyrie Irving fez como outras pessoas fizeram pedem trocas, pedem pra sair de time e pra eles também terem uma voz aí nesse mundo das trocas da NBA a gente tá aí há mais ou menos 9, 8 dias do limite dia 8 de fevereiro é a data limite pra fazer troca da NBA tudo indicava que ia ser um período de trocas muito tranquilo mas essa é a NBA, vai uma bomba dessa aí eu acho que o Clippers, como pegou mais jogadores aí que podem contribuir na rotação acho que saiu melhor, especialmente pensando no futuro pensando numa reconstrução enquanto o Pistons vai... foi o famoso all-in vai apostar com o Blake pra ir pros playoffs o time não vai querer ficar fora dos playoffs e vamos ver o que acontece mas eu tô bem curioso, foi bem surpreendente a gente vim fazer esse vídeo aqui agora processando, a troca saiu algumas... umas duas horas atrás cheguei em casa, já tô gravando então assim, tem muito pra processar ainda há muito pra se pensar o Blake foi uma super estrela com certeza não sei se ele ainda é uma mas ele realmente é um dos nomes aí mais populares nos últimos anos e agora vai lá pra Detroit o que vocês acharam da troca? quem que você acha que saiu melhor? comenta aí, dê sugestões pra outros vídeos dê aquele like, compartilha o vídeo com os amigos se inscreve pra não perder nenhum do nosso conteúdo de futebol futebol americano, NBA, muita coisa mais e a gente se vê no próximo vídeo aqui do Toque Passa falou e aí e aí Se inscreva no canal.